E as situações que nós temos estado a deparar no terreno, temos agido com rigor. Nós, enquanto dirigentes, temos que ter alguma cautela quando tentamos desmerecer o trabalho das outras forças. Penso que o trabalho que as autoridades, que os serviços de defesa e segurança têm estado a fazer, tem sido incansável. Não diria que nessa fase o problema está na fiscalização. Por aquilo que estamos a ver, por aquilo que estamos a denotar, há incumprimentos, mas nós temos que ser objetivos quando fazemos essas análises. Porque nós até hoje, até uma informação que nós solicitamos da Direção Nacional da Saúde, nós até hoje não temos informações sobre o número de transmissão por via indireta aqui na cidade da Praia ou nos outros municípios. E nós precisamos dessa informação para, de certa forma, focalizarmos uma ou outra ação. E são dados que são importantíssimos na questão da fiscalização, porque temos que ter esses números. Estamos a falar de uma crise de saúde pública. Nós, diariamente, temos equipas aqui, mas a participação do pessoal da saúde tem sido limitadíssima nesta fase. Tem sido limitadíssima. E não estando presente, de certa forma, nem sequer ter a preocupação de ligar para saber se as coisas, como é que as coisas estão a andar, ou, de certa forma, penso que não, foi uma declaração que eu diria que foi infeliz.